Os cargos no serviço público são divididos, entre outros requisitos, pelo grau de instrução do servidor. É comum que nos planos de cargos e salários haja uma gratificação por titulação. Ela é devida ao servidor de nível médio, por exemplo, que conclui um nível superior ou uma pós-graduação. A ideia é premiar o servidor que busca se qualificar. Em sessão plenária, o deputado Cabo Maciel anunciou que quer que os policiais militares do Amazonas também façam jus ao benefício. O parlamentar vai apresentar um projeto de lei instituindo a gratificação. Primeiro, a gente tem que sempre valorizar todo o servidor. O Tribunal de Justiça, a CEPRÓ, a CEDUC, a própria Assembleia, ela paga os seus servidores a gratificação de nível superior, mestrado, doutorado, PHD, etc. E os servidores da Polícia Militar, hoje nós temos um percentual muito grande de policiais militares e bombeiros militares que fora do seu horário de trabalho ainda arruma tempo de cuidar da família e procurar se capacitar cada vez mais. Nós temos aí um número muito grande de policiais militares e bombeiros militares que tem seu nível superior. Nós temos policiais militares, soldados, que são doutores. Isso é uma coisa muito bacana porque valoriza de alguma forma e é a única categoria que não é reconhecida, não é reconhecida pelo governo do Estado nesse sentido. O deputado aproveitou o tempo em tribuna para fazer um requerimento ao governo do Estado para que promova por bravura um grupo de 16 policiais militares que trocaram tiros com bandidos na última semana em Manaus. Os PMs conseguiram impedir um confronto entre facções criminosas que atuam na zona norte da cidade. Cinco pistolas, um revólver, uma arma caseira calibre 12, um simulacro, munições de diversos calibres, celulares e um carro foram apreendidos durante a ação.